O meu cabelo está tão horrível hoje. Este vídeo já era para ter sido publicado quarta-feira. Mas cá estou eu agora para gravar um vídeo. E com certeza haverão dois vídeos este fim de semana. Parece-me assim. E achei esta tag que é Would You Rather O que é que te escreverias? Normalmente os youtubers perguntam aos fãs, aos seguidores. São 14 perguntas. Vamos lá ver no que é que isto dá. 1. Preferias perder todos os teus batons, rímelos, eyeliners e lipglosses ou perder todas as tuas paletas e sombras? Tecnicamente eu preferia perder todas as minhas paletas e sombras porque a única coisa que eu uso é batons, lipglosses e eyeliners. 2. Preferias rapar todo o teu cabelo ao nunca mais poderes cortá-lo? Bom, eu amo o meu cabelo e gosto de tê-lo bastante grande. Até porque agora quero cortá-lo porque já é um bocadinho de farto. Mas nunca o raparia. A não ser tipo, já quis rapar aqui de lado mas nunca o fiz. Portanto, preferia nunca mais poder cortá-lo. 3. Preferias ter uma bochecha coral ou cor-de-rosa por um ano inteiro? Talvez coral porque não seria tão visível. Agora a cor-de-rosa seria tipo... 4. Se tivesses 1000€ para gastar, preferias gastá-lo em roupa ou maquilhagem? Sinceramente eu preferi em roupa porque eu gosto bastante de fazer tipo looks e eu não uso assim muita maquilhagem. 5. Preferias aplicar batom como eyeliner ou eyeliner como batom? Ai, isso é um bocado estranho. Estou a tentar imaginar como é que seria. 5. Batom como eyeliner ou eyeliner como batom? Liseiramente eu não sei. Acho que ficaria bastante estranho as duas. 6. Preferias só comprar maquilhagem na MAC ou na Sephora? Eu devo admitir que eu nunca comprei nada na MAC nem na Sephora. Eu não sei a diferença. Portanto, eu acho que não sei que resposta eu quero dar a este sobre o esqueleto. Entre Sephora e MAC. Porque eu vejo pessoas a falar bem de uma, a falar bem da outra. Talvez a Kiko. E dizem que é mais barato. Portanto, talvez a Kiko. 7. Preferias só usar uma cor de sombra ou só uma cor de batom para o resto da vida? Talvez só uma cor de batom. Porque, por exemplo, se fosse o preto ou uma cor que desce com tudo, era bastante bom. E a sombra às vezes não fica tão bem. 8. Preferias usar roupas de inverno no verão ou roupas de verão no inverno? Talvez roupas de inverno no verão. Porque, por exemplo, esta sweater eu podia usá-la no verão. Para não. 9. Preferias usar uma cor de verniz escura ou clara durante um ano inteiro? Sinceramente, eu não sei. Porque eu gosto bastante das cores escuras. Mas as cores claras às vezes também ficam bem. Eu, por exemplo, a cor clara, eu adoro o branco. Que é o que eu tenho agora. Fiz no verão. E no inverno. É uma das cores que eu gosto de usar o ano inteiro. Apesar das calças. Ah, o branco é mais para o verão. I don't care. Eu uso o branco no inverno também. Também tenho uma colega minha que faz. Portanto, I don't care. Portanto, eu acho que ficaria por uma cor clara durante o ano inteiro. 10. Preferias abdicar da tua cor de batom favorita ou da tua cor de sombra favorita? Eu preferia abdicar da minha cor de sombra preferida. Porque eu não sou muito fã de sombras. Então, iá. Agora o batom até me é assim muito preferido. 11. Preferias poder usar o teu cabelo num rabo de cavalo ou num puxinho despenteado? Para o resto da tua vida. Au, au, au. Au, au, au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Eu preferi um puxinho. Eu preferi um puxinho porque o rabo de cavalo faz minha cabeça e o puxinho normalmente não. O puxinho é um total de um puxinho que eles bailariam. Eu espero que sim. Há rapazes que gostam bastante, raparigas que usam sweaters e assim o cabelo meio despenteado, num atado mas meio despenteado, que eles acham sexy e portanto num puxinho. 12. Preferias nunca mais poder pintar as unhas ou nunca mais usar lipgloss? Preferias nunca mais usar lipgloss? Porque lipgloss eu até não gosto muito, porque é pequeno e eu adoro pintar as minhas unhas, portanto definitivamente nunca mais usar lipgloss. 13. Preferias rapar as suas sobrancelhas e não ter nem um plin ou ter dias de arranjar todos os dias para o resto da tua vida? Eu acho que preferias ter dias de arranjar todos os dias. 14. E a última. Preferias viver sem maquilhagem ou brinche? Definitivamente maquilhagem, não make-up, não make-up, não make-up, não make-up, porque eu adoro pintar as minhas, como eu já disse, e a maquilhagem, gostamos de dar-te a fazer. 15. Obrigada por terem assistido a este vídeo, espero que tenham gostado, se não gostaram, tudo bem, é a vossa opinião. Se gostaram, metam um like, subscrevam para mais vídeos, vou tentar, vou licar todas as semanas, como tenho dito, caso não aconteça, eu tento compensar, como eu já disse, escola não me ajuda. Um grande beijo da mãe. Bye!